E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolini e estou apresentando aqui para vocês mais uma vez mais um episódio. Hoje trazendo para vocês um vídeo sobre Suzano, já deixando aqui bem claro no começo. Você que me conhece sabe que eu prefiro Clabinha Suzano. Não porque Suzano é ruim, mas por conta de toda uma tédia de investimento, de uma análise de risco que eu faço, até da própria composição do portfólio das duas companhias, enfim. Vou até comentar isso aqui para vocês no vídeo, mas hoje eu quero trazer para vocês os destaques do resultado de Suzano. Beleza? E trazer a visão do analista, a recomendação no final. Então fica até o fim e já aproveite, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sino e comente aqui embaixo qualquer coisa. Lembrando que a nossa meta do ano aqui é 170 mil inscritos, estamos quase lá. Quase uns 4 mil e pouco, então até lá a gente consegue, então se você puder ajudar aí, fico muito grato. Bom, vamos lá gente, falar de Suzano como eu falei, mas primeiro, abra a conta. Está aqui a QR Code aqui na tela, a gente está naquela, como fala, aquela luta, né? Luta diária de fazer com que o pessoal que acompanha os nossos conteúdos aqui, de fato, vire cliente. Porque eu até entendo, né, que o pessoal tem preguiça e tal, de fazer a transferência de custódia, mas pô, tem que ficar tão simples. Faz o seguinte, abre a conta, se você não tiver, aí você pega o seu dinheiro que você tem, você procura no Google, transferência de custódia. E aí você manda o seu dinheiro para cá, a gente vai ficar feliz, é isso que ajuda a gente aqui, beleza? E aí óbvio, você continua acompanhando aqui os conteúdos, entra em contato com a gente, fala com a gente. E me siga nas redes sociais também, Bruno Rosolini no YouTube, você encontra o meu canal, no Insta você encontra a minha conta, é só colocar meu nome lá. Vamos lá, Suzano aqui, tá? Logo da empresa. Vamos lá, principais destaques. Ó a receita, quase 9 bi, 8.9, ok? Uma queda de 36% ano contra ano, 2.3 tri a tri. Já era o esperado, tá? Não é uma novidade para ninguém que ia cair a receita. EBIT da mesma coisa, 3.6 bi, mas uma queda de quase 60% ano contra ano e 5.7 tri a tri. Também nada muito assustador, os analistas, os investidores, os acionistas, já estavam esperando por isso, tá? A questão setorial, a questão do ciclo da própria comodidade, ok? A empresa apresentou um prejuízo líquido de 729 milhões de reais. Aqui assustou um pouco, já vou explicar o porquê. Primeiro porque antes, um ano atrás, a gente tinha um lucro de mais de 5 bi. Então, você sai de um lucro de mais de 5 bi num ano para um prejuízo de 729 milhões, isso às vezes dá uma assustada no pessoal. Por que que veio um prejuízo acima do que o mercado esperava, acima do que os analistas achavam que iria acontecer? E especialmente por isso daqui, ó, efeito negativo do réde cambial. Pode ter momentos que o réde cambial ajuda, nesse caso, nesse trimestre, foi o efeito contrário, foi o efeito que prejudicou e que, portanto, só acaba batendo na última linha ali, que é a linha do lucro líquido, tá? Foi por conta disso, só para você entender um pouco, tá? Principalmente, na verdade, por conta disso. Agora, destaques operacionais, porque por mais que você queira só entender esse número, isso aqui você olha na internet, qualquer noticiazinha mostra 8.9 e tal. Vamos entender o porquê, né? Os destaques operacionais e falar um pouco sobre isso. Primeiro, você tem as vendas de celulose que diminuíram marginalmente, tá? Você tem um volume, aí, o outro lado, né? Um volume de papel, porque lembra, né? Suzano e Klabin trabalham com a celulose e também com a parte de papel embalagem. Suzano mais celulose, Klabin mais papel embalagem. A parte de papel aqui mostrou uma recuperação. Também você tem uma sazonalidade no segundo semestre. Isso acaba ajudando um pouco. E o EBITDA apresentou a queda justamente por quê? Depreciação do preço lá no segmento de celulose. Vamos lembrar o que estava acontecendo, tá, gente? Você tem um contexto hoje, contexto bastante difícil, de certa forma. Você tem um preço de celulose que está mais baixo. Você tem uma demanda que está mais fraca. Ou seja, as vendas estão diminuindo. Você está vendendo a um preço menor. Então, por consequência, esse segmento vai ter uma receita menor. E qual que acaba sendo também, já trazendo um pouco da opinião aqui do spoiler, qual que acaba sendo a visão para frente? Esse segmento de celulose, primeiro que acomode. A empresa não controla. Até consegue fazer ali o ajuste de preço aqui e ali, mas não dá para fazer isso toda hora. Tem questões contratuais. Também não dá para ela chutar o balde, colocar qualquer preço que ela quer. A acomode, basicamente, você só aceita. Vamos ser mais basicão aqui. Você só aceita o que ela está, tá? E é difícil de você prever como está a acomode. Essa que é a grande verdade. Tem muita gente que fica fazendo modelo para prever quando vai chegar a acomode, qual é o preço. Cara, é muito difícil. É muito difícil mesmo, tá? Até os caras mais especialistas acabam, às vezes, errando, tá? E você ainda tem um problema aqui para a Suzano, que é um caso de uma perspectiva de excesso de oferta de celulose nos próximos anos. Por quê? Porque todas as empresas de celulose, quem falou isso, inclusive, foi a analista aqui da Genial, todas as empresas da celulose, elas estão colocando projetos de pé, tá? Todas as empresas ligadas a esse setor, para que se consiga produzir mais. Se você produz mais, você tem um excesso de oferta. Se você tem um excesso de oferta, inclusive, você tem tudo mais constante, né? Obviamente, o excesso de oferta, você faz com que o preço caia também. Então, o preço praticado da celulose, a visão de muitos analistas, é que, cara, ele não seja tão alto quanto já foi no passado. Ele passa a ser cada vez menor. E isso é um fato que pode continuar atingindo um pouco a companhia no futuro, tá? Só para trazer um pouco para vocês. Agora, olhando para um espaço mais curtinho de tempo. Quarto tri. Agora, o próximo resultado. Vai ser melhor. O segmento de celulose para a Suzano vai ser melhor. Por quê? Porque reajustou os preços. Então, a gente já vai ver uma certa recuperação, um preço um pouco mais alto. E a gente pode até ver, inclusive, as vendas aumentarem um pouquinho também. Agora, o que você quer ver? Curto, espaço de tempo ou longo? Eu prefiro dar uma olhada no longo, né? Para conseguir realmente ver uma tese mais bem feita, mais perene, tá? Para um espaço de tempo bem mais longo, de décadas, às vezes para frente. Tá? Bom, aqui eu trago para vocês a visão do analista. Então, ele traz essa dinâmica aqui, né? Essa incerteza entre repasse de preço e excesso de oferta, que foi justamente o que eu acabei explicando para vocês. E, por consequência, tá? Você tem essa incerteza maior, esse ceticismo, quando eu simplesmente sair comprando as ações. Dessa forma, olha o que eles falam. A assimetria que a gente via em Suzano, em termos de preço e valor, não se configura mais. Ou seja, não está mais aparecendo. Por isso que eles falam que, na verdade, eles mudaram a recomendação. Eles foram para uma recomendação de manter, ou seja, uma recomendação neutra, ao invés de uma recomendação de compra. E aqui, até trazendo já um pouco da minha opinião, uma das razões do porquê que eu gosto de Klabin, ao invés de Suzano, é justamente porque Klabin, ela depende pouco da celulose na sua base de receita. Basicamente, 30% da receita vem a partir da celulose. Suzano é 80%. Então, Suzano está muito mais... Cara, vai, eu ia falar uma palavra aqui que eu não posso falar em vídeo. Mas, pô, ela está muito mais jogada, ela está muito mais aberta para a celulose do que a Klabin. E mais, como a Klabin tem uma produção toda verticalizada, se, por exemplo, a celulose não está num preço atrativo para você ficar vendendo, ela produz a celulose e ela transforma depois aquilo tudo nos outros produtos, nos papéis, nas embalagens que elas vendem, que tem uma tendência, na verdade, de crescer cada vez mais. Então, é só para trazer um pouco dessa opinião, um pouco dessa visão aqui para vocês. Beleza? Ó, o Igor Guedes, como eu falei, é o analista aqui, ele tem um manteiro em Suzano, R$60,00 de preço alvo. Você pode ver um pouco mais da opinião dele lá na plataforma Gineo Analisa. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei, isso ajuda demais, de se inscrever, de ativar o sino e de comentar. Beleza? Bom, é isso aí, tamo junto. Até o próximo, a gente se vê, valeu, falou, fui.